Bom galera, eu já estou fazendo a partida pra vocês em seguida do outro vídeo Com certeza eu vou lançar vocês ao mesmo tempo Eu acho, né? Porque se for pra parar pra pensar Então, eu vou, nesse vídeo aqui, eu só vou fazer combate Tá? Não é aqui, é aqui, olha Lembrando que esse é o filme, eu vou fazer tudo Ah, não! 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 A gente vai... 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 Deixa o meu like nesse vídeo e o outro que você gostou também Bom... Como eu falei que é assim... Olha... Olha... Não, olha... Eu subi de posição Ah... Cheguei... Vou sacar mais um ovo Consegui um novo ovo... Um novo ovo do Flamengo Cheguei ao nível 4 galera Tchau... Como eu consigo um novo Teragão? Eu nunca... Então vamos lá, né gente Bom Quem quiser que eu faça uma parte 3 Falha aí Então eu já vou falando Valeu, foi bom Conversar com vocês, valeu, falou